Estamos de volta com o Plenárias e agora com os destaques da sessão plenária da quinta-feira no Supremo Tribunal Federal, quinta-feira dia 3 de maio de 2012. Como vimos no primeiro bloco, havia uma expectativa na sessão da quarta-feira de julgamento da ação direta de inconstitucionalidade 3.330. Mas em vista do julgamento, digamos assim, em caráter emergencial da ACO 312, que tratava da questão de terras indígenas no sul da Bahia, a pauta da quarta-feira automaticamente passou para a sessão plenária da quinta. E aí nós tivemos como primeiro processo chamado exatamente a apresentação do voto vista do ministro Joaquim Barbosa na ação direta de inconstitucionalidade 3.330. Relator ministro Ayres Brito, Confederação Nacional dos Estabelecimentos de Ensino como requerente, nesta ação direta de inconstitucionalidade em face da medida provisória nº 213, de 2004, que foi convertida na Lei nº 11.096, de 2005, instituindo o programa Universidade para Todos, o ProUni. Tendo em conta aqui um dado curioso, que há uma identidade absoluta de objeto, como foi determinado neste caso, houve o apensamento das ações diretas de inconstitucionalidade 3.314 e 3.319 para julgamento conjunto. Bom, Karina, qual seria a inconstitucionalidade alegada neste caso em relação ao ProUni, a este programa justamente que foi questionado diretamente, o programa Universidade para Todos, por meio, na verdade, destas ações aqui, particularmente da DI 3.330? Foram várias as alegações de inconstitucionalidade, ou seja, de que o texto criado instituindo esse ProUni teria violado alguns dispositivos da Constituição. O primeiro deles foi a argumentação de que haveria uma inconstitucionalidade formal, contendo um vício, lá quando ainda medida provisória instituindo o programa. Alegou-se que não se cumpriu os ditames e os requisitos previstos na Constituição, a partir do artigo 62, de que para a adoção e edição de uma medida provisória, são necessários, definitivamente, requisitos como urgência e relevância. E não haveria esse estado de necessidade para se criar este programa por meio de medida provisória. Então, teria o Poder Executivo usurpado a sua competência para editar medidas provisórias, já que não considerando esses dois requisitos, urgência e relevância. Essa foi uma das primeiras inconstitucionalidades alegadas, o que a gente pode considerar uma inconstitucionalidade quanto à forma, à origem desta lei. Então, a primeira inconstitucionalidade formal. No que tange à inconstitucionalidade material, também foram várias as inconstitucionalidades alegadas, como, por exemplo, a necessidade de lei complementar para se estabelecer isenções fiscais. Já que o ProUni estabelece que aquela instituição privada que aderir ao programa, ela terá benefícios, isenções como imposto de renda, isenções como o pagamento de cofins, já que ela vai ter que conferir a determinados alunos provenientes de ou ensino público ou indígenas ou negros, o incentivo de bolsas para o estudo, sejam elas integrais de 100% ou ainda parciais. E caso haja o credenciamento dentro desse programa, elas teriam esses benefícios. Como a medida provisória foi convertida em uma lei ordinária, alega-se uma inconstitucionalidade, já que essas isenções somente poderiam ser concedidas por meio de lei complementar. E esse quórum específico para aprovação de uma lei complementar não teria sido observado. Outras argumentações também seriam a violação do princípio da igualdade em relação ao acesso à universidade, ainda que privada, também violação do princípio da autonomia universitária e ainda o princípio da livre iniciativa. Pois é, e o julgamento foi retomado com o voto vista do ministro Joaquim Barbosa, que considerou na apresentação do voto nesta quinta-feira, a exemplo do voto apresentado anteriormente pelo ministro relator do caso, o ministro Ares Bito, que o ProUni é um instrumento eficaz de inserção social. Creio relevantes as conclusões extraídas de estudo realizado pelo IPEA em 2008, já mencionado. Aspas. A despeito de ter sido alvo de diversas críticas quanto à sua pertinência e legitimidade, oriunda, sobretudo, do meio acadêmico, o ProUni viabilizou o acesso ao ensino superior de cerca de 415 mil estudantes entre 2005 e 2006, sendo que 65% dos seus beneficiários eram bolsistas integrais. De acordo com o MEC, a contrapartida da União, na forma de renúncia fiscal, em 2005, foi da ordem de 107 milhões de reais. E, em 2007, iria atingir, não tinha os dados ainda, cerca de 126 milhões. Sob a ótica financeira, portanto, Sr. Presidente, o programa apresenta um custo por aluno bastante baixo quando comparado ao que é despendido nas instituições públicas, em geral, volta a dizer, para uma pequena minoria, não é? e até mesmo em relação ao que se paga mensalmente nas instituições de ensino privadas. Esse é o texto do IPEA, número 1335, Juventude e Políticas Sociais no Brasil. Autoria Jorge Abraão de Castro e Luzénia Aquino. Sr. Presidente, por todos os postos, pelas razões expedidas, eu acompanho a Vossa Excelência para julgar improcedente o pedido. A divergência foi aberta pelo ministro Marco Aurélio. Vamos rever. Vejo transgressão ao princípio da isonomia no que se cogita do afastamento do fundo de financiamento ao estudante de ensino se não houver adesão ao ProUni. Presidente, meu compromisso, perdoe-me, não estou, e devo estar errado, porque sou voz isolada no colegiado, o meu compromisso não é com o politicamente correto. É com o politicamente correto se estiver, sob a minha ótica, segundo a minha ciência e consciência, harmônico com a Carta da República. E aquilo que é ditada essa medida provisória, convertida em lei, atropelando-se o que seria normal, que seria o trânsito do projeto apresentado pelo próprio Executivo, não tenho algo em harmonia com a Constituição Federal. Peço vênia à maioria já formada, reconhecendo que talvez mereça críticas no que não potencializa o objetivo em detrimento do meio, segundo a minha compreensão, para julgar procedente. Não a ação, que a ação é o ato cívico, assegurado constitucionalmente, de chegar-se ao protocolo do Judiciário e dar-se entrada em peça a revelar pretensão, mas para julgar procedente o pedido formulado na inicial. É como o voto. A maioria, no entanto, acompanhou o voto do relator pela improcedência da ação. Vamos ver os trechos dos votos dos demais ministros que votaram nesta sessão do Supremo Tribunal Federal. Parece-me que o objetivo social deste programa, na verdade, ele deve levar a que se endosse a jurisprudência que essa Corte, já uma jurisprudência mais antiga, vinha adotando no sentido de distinguir, no caso das imunidades, a necessidade de lei complementar, apenas com relação a aspectos subjetivos, a partir da distinção entre aspectos subjetivos e objetivos. E que aqui, no caso, no contexto do programa, não estariam feridas. Por isso, senhor presidente, eu endosso integralmente o voto de vossa excelência, do ministro Joaquim Barbosa, no sentido de julgar improcedente a ação. Foi o que se afirmou na DI 319, que, digamos assim, é o fecho da conclusão desse voto. A liberdade iniciativa não é resguardada em absoluto, senão apenas nos limites necessais à acomodação otimizada de outros bens jurídicos constitucionais, igualmente dignos de tutela, como, em caso, a inclusão e a redução das desigualdades sociais. Por esses fundamentos, senhor presidente, eu acompanho vossa excelência e os brilhantes votos que me antecedem dos ministros Joaquim Barbosa e Rosa Weber. Pela improcedência, portanto, da DI, como voto o ministro Dias Toffoli. Eu descrevo o preciso voto de vossa excelência e julgo o improcedente a ação. Há cotas. Claro que tensiona. Quando nós falamos, falávamos aqui na discussão sobre a UNB, que, dos anos 70 para agora, a universidade saiu de 30 alunos para 120, considerando o número da população brasileira, vê-se o tamanho da evolução. Quer dizer, não melhora a tecnologia de ensino, não amplia a participação de assistentes, monitores, estagiários, que todas as universidades públicas e privadas no mundo todo... As concepções pedagógicas não estão à altura dos novos tempos. Portanto, veja que é possível, e o projeto que já existiu, aumentar o número de vagas por professor. O número tão reduzido de vagas em universidades públicas é, por si só, um fator de exclusão, presidente. Então, é uma questão que precisa ser colocada. Então, com base nessas considerações, presidente, e ressaltando que o ProUni não estabelece o critério exclusivamente racial, mas mesmo com a questão da racial, a adução do critério racial, estabelece, exige, o componente sócio-econômico, eu acompanho o voto de V. Exª e voto pela improcedência da aça. Portanto, por sete votos a um, o ProUni foi considerado inconstitucional, Karina. Ou melhor, foi considerado constitucional. Os ministros acabaram afastando todas as inconstitucionalidades que haviam sido alegadas, bem, apenas o ministro Marco Aurélio, que abriu a divergência, e que acolheu a argumentação de que havia, sim, um vício formal na origem da lei que criou o ProUni, já que a medida provisória, como eu disse, não teria observado os requisitos previstos no artigo 62 da Constituição em relação à relevância e urgência do tema que foi adotado em sede de medida provisória. Para o ministro, então, havia um vício congênito de origem e que não poderia ser declarada a lei constitucional. Não se adentrou, inclusive, no mérito para discutir se a livre iniciativa da universitária poderia estar sendo questionada como inconstitucional, ou mesmo o princípio da livre iniciativa econômica também teria sido questionado. Não, o ministro Marco Aurélio parou na inconstitucionalidade formal, o que já seria suficiente para declarar a lei inconstitucional. Então, nós tivemos apenas a divergência do ministro, mas a lei continua em cólume, absolutamente constitucional, por decisão, por maioria do Supremo Tribunal Federal. Decisão na sessão plenária da quinta-feira, dia 3 de maio. E nós já temos encontro marcado na próxima semana com o Direto do Plenário e voltamos também com os destaques da semana posteriormente, não é, Karina? É, no Direto do Plenário, às quartas e quintas, ao vivo, e no final de semana, com o Plenárias. Obrigado por estar conosco, como sempre. E continue aqui, na TV Justiça. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho